Música Quando eu quis me aproximar, você fugiu e não me brilhar Quando eu fui me preparar, você fugiu pra outra esquina Quando eu quis parar você, quando eu fui te convencer Quando minha mão firmou, você sorriu e não trevidava Quando um furacão passou, a tua dor te cantava Se eu parasse o tempo ali, e não tivesse mais que ir Você me acompanhava e me daria a mão Na sua calmaria ia ser o irmão E quando o sol se for e vim me tocar É com você que eu vou estar Quando eu quis me aproximar, você fugiu e não me brilhar Quando eu fui me declarar, você fugiu pra outra esquina Quando eu quis parar você, quando eu fui me convencer Quando minha mão firmou, você sorriu e não trevidava Quando um furacão passou, a tua dor te cantava Se eu parasse o tempo ali, e não tivesse mais que ir Você me acompanhava e me daria a mão Na tua calmaria ia ser o irmão E quando o sol se for e vim me tocar É com você que eu vou estar Toda vida Toda vida Entre uma calmaria E quando uma calmaria ia ser o irmão eee Obrigado.